Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, município de Camapuã. Área total 1.921 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Fazenda preparada, arrumada para pecuária. 1.518 hectares em pastagens, 32 divisões de pastos e no corredor central. Área espetacular para cria, recria e engorda. Algumas partes da propriedade têm aptidão para agricultura. Reserva legal 376 hectares. Altitude 600 metros. Topografia plana, semiplana e parte levemente ondulada. Teor de argila de 20 a 28%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa e terra preta. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes, reservatório e represa. Logística 120 km da sede do município. Benefeitorias, casa sede, casa de funcionário, energia elétrica, poço artesiano, barracão, reservatório de água e pista de pouso. Documentação regularizada. Preço por hectare, 33.836 hectares. Preço total, 65 milhões. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.